A Polícia Rodoviária Federal realiza amanhã leilão de veículos apreendidos por irregularidades nas rodovias federais do Estado. O repórter Venilson Santana vai trazer mais informações sobre este leilão. Boa noite, Venilson. Olá, boa noite. Pois é, o leilão acontece a partir das 9 da manhã desta quarta-feira, no auditório da Polícia Rodoviária Federal, na Avenida Maranhão. O Valério Deda, que é o leiloeiro responsável por este trabalho, são 33 lotes, mas quantos veículos vão ser leiloados? Boa noite, Venilson. São 33 lotes, 38 veículos serão levados a leilão, será no auditório da Polícia Rodoviária Federal. Dentre esses veículos, nós temos veículos conservados, que são veículos que estão aptos a voltar à circulação, veículos sucatas, que são tidos como recuperáveis. Esses veículos todos estavam à disposição para visitação nos pátios da Polícia Rodoviária Federal. A visitação encerrou na tarde de hoje, mas amanhã pela manhã, no leilão, nós vamos passar fotos de todos os veículos. Os interessados, se quiserem participar, podem comparecer ao auditório. Todas as informações serão prestadas lá na hora, cerca do leilão. Inclusive, já estamos recebendo vários lances pela internet. Já está aberto o leilão há cerca de 20 dias atrás. Amanhã, que o fechamento vai ocorrer, online e presencial. Quem quiser participar online, deveria ter se cadastrado com antecedência mínima de 24 horas da data do leilão. Mas agora, infelizmente, só presencial mesmo. Os que já estiverem cadastrados, através do site www.lancesse.com.br, podem ofertar seus lances que já estão abertos. Obrigado a Valerio Deda e a Leiloeiro. Está aí a oportunidade para quem quiser fazer bons negócios nesse leilão da Polícia Rodoviária Federal, nesta quarta-feira, a partir das 9 da manhã, no auditório da PRF. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Avinilson. A culpa-feira ca